Olimar, qual a sua opinião quanto ao futuro da TV, né? Porque nesse contexto globalizado, em que a internet também tem sido uma grande concorrente, como é que é hoje a TV do futuro com o lance da internet, né? Eu brinco até no título já, né? A nova televisão é regional porque aqui também eu faço essa reflexão quando eu falo de interação e interatividade, porque a nova televisão, ela, por isso que eu faço essa provocação, ela é regional também porque a regionalização, quem estuda regionalização no Brasil, eu quero aqui referenciar, por exemplo, a minha orientadora, a professora Samanta Viana Castelo Branco, do Piauí, a professora Cecília Peruzzi, que é a referência nacional quando se fala em estudo de regionalização midiática no Brasil. Então, elas estão dizendo o seguinte, que quando se fala de regionalização, a regionalização, ela vem para a emissora de televisão como algo, como se fosse uma espécie de sobrevivência da televisão. Nos Estados Unidos, por exemplo, e em outros países do mundo, a televisão não é nacional. A televisão, ela é regional. Nos Estados Unidos, uma emissora só se torna, ela só faz uma programação nacional quando o presidente vai fazer um grande discurso, quando há um grande evento a ser transmitido e que ele é de interesse nacional. Nos demais casos... É regional. É regional. E isso está previsto na lei. Muita gente acha que fazer um disciplinamento na lei, dizendo que é importante fazer a regionalização das emissoras de televisão, isso seja censura. E não é. Isso é regulamentação. Os Estados Unidos já fizeram isso há muito tempo. Sabe o que isso gera? Emprego. Verdade. Porque quando você gera regionalização do conteúdo, da estrutura televisiva, você gera novelas, você gera seriados, documentários, programas regionais, gera emprego para o maquiador, para as pessoas da câmera, para o cinegrafista, enfim, para o freelancer, para todas as pessoas, apresentadores. Então, você gera um pool de conteúdos... Um pool de conteúdos. Que isso aí só vai fortalecer ainda mais aquela região. E por isso que a regionalização, ela acaba sendo um processo de sobrevivência da televisão. Eu não digo que a televisão vai acabar, jamais. Assim como o jornal, ele vai se reconfigurando, ele vai se moldando... Se adaptando com a modernidade, com a tecnologia nova. Exatamente. É, hoje você acorda de manhã, você vai lá no portal Panteão, tem as notícias. Exatamente. Vamos pelo portal Panteão. Pronto. Você vai lá, tem um pool de notícias, informações. Ah, eu quero olhar, você vai no globo.com, você vai no UOL, você vai no site da CNN, você faz um apanhado geral do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, eu acho que isso aí é que você... o seu tema de perguntar se a TV é regional é realmente provocante mesmo. Provoca, é. Para quem está chegando agora para essa nova tecnologia, nós não, que já somos os dinossauros da comunicação, podemos dizer assim, a gente acompanha o novo. A gente vai sentindo essa modernidade e algumas pessoas às vezes até comentam assim, será que a televisão vai se segurar com a nova tecnologia, com a adaptação? Então, todo dia tem um novo, né? Exatamente. Daqui uns dias não se usa mais essa tela, vai estar na parede ali, um processo de embutido, acho que já deve ter para aquela região de Japão, em China. Mas eu acho que a televisão, na minha opinião, de profissional de comunicação, eu acho que a televisão, ela faz parte da vida, como rádio. Sim. Ela faz parte, ela não vai deixar de existir nunca. Eu vejo assim, que é o momento, o momento moderno, tecnológico, de interação que a gente está vivendo. A televisão, eu digo que a televisão está vivendo um momento de transição. Muita gente fala crise, não, eu acho que é transição. A crise é só uma dor que cada veículo vai sentir ou cada realidade vai sentir quando uma tecnologia nova surge. Quem diria, quem diria que, por exemplo, um rapaz que colocasse um canal no YouTube, como foi agora, teve uma pessoa, uma pessoa criou uma TV online e competiu com a Rede Globo em 2022, transmitindo a Copa do Mundo. Olha aí, eu vi, eu vi, eu vi isso aí, eu vi. Ele fez 5 milhões de views, pessoas assistindo 5 milhões de vezes, 5 milhões de pessoas assistindo ao vivo. Ele simplesmente dividiu a audiência com a Rede Globo. Verdade. Ou seja, isso era possível há 10 anos? Não. Não era possível. 10, 15, 20 anos. Então, o que a gente está vivendo é uma transição e a televisão, ela precisa se adaptar a isso. Hoje, a gente, se nós estamos aqui, nós estamos num cross-media. As emissoras, os veículos de comunicação, eles estão cada vez mais próximos e dialogando entre si. Então, isso é uma... Por exemplo, a TV gera conteúdo para o portal, portal que gera conteúdo para o canal do YouTube e, assim, um grupo de comunicação... Um vai alimentando o outro. É o caso da Meio Norte. A Meio Norte vive isso hoje. Ela tem a TV Jornal, tem a TV Meio Norte, tem a Rede Meio Norte, tem o Portal Meio Norte, tem a Rádio Meio Norte, tem a Rádio Meio Norte, tem a Rádio Boa, a Rádio Cocais. E essas emissoras, elas acabam se alimentando no conteúdo que o portal posta, que a emissora de TV... Olha, nesse momento está, concedendo entrevista à emissora, o fulano de tal que é político e tal, e eles vão reproduzindo conteúdos. Então, ou seja, você vai adaptando os conteúdos. Então, nesse caso, a emissora de TV, ela acaba sendo uma subsidiária dos demais veículos. Ela acaba sendo, subsidiando com informações e se alimentando também dele. A gente não pode desligar uma coisa da outra. A TV não existe sozinha, a internet não existe sozinha. Todo mundo se alimenta de tudo. Entendi, entendi.